Meu nome é Melani Tobiuha, eu sou camaronesa e eu vou apresentar para você hoje um prato bem simples que se chama malangue. Malangue em camarões quer dizer cebola. Então o molho é cebolada com peixe frito e banana da terra frita. Os ingredientes são bem simples, o preparo é mais ou menos 20 minutos. Então nós vamos ter 200 gramas de cebola cortada em meia lua, nós temos duas bananas médias, um pedaço de peixe à curvina, cebolinha picada, um pouquinho de pimentão picado também, sal e óleo vegetal para fritar a banana e o peixe. Para que o peixe venha a ter o gosto, você precisa temperar o peixe provavelmente um dia antes, enrolar bem no papel e congelar ele. Na hora do preparo você vai tirar ele, ele vai descongelando enquanto você vai estar cortando a banana, vai estar fazendo, fritando a banana e tem que deixar o óleo bem fervendo, aí depois você coloca a banana e em mais ou menos 3 a 5 minutos a banana já está pronta. Quando ela começa a dourar um pouquinho você vai controlando para ela não queimar. Aí depois de fritar a banana você pode fritar esse peixe. O peixe para ele estar pronto é mais ou menos 10 minutos, porque ele tem que fritar bem no meio, senão ele vai ficar cru no meio e vai aparecer bem dourado. Então o fogo do peixe tem que ser um pouco mais leve para que ele venha realmente a pegar calor ou fazendo o molho acebolado. E o preparo é simples, você coloca um pouquinho de óleo na panela, você coloca depois de esquentar, você coloca a cebola, logo em seguida você coloca o tomate e vai misturando e vai mexendo para não grudar na panela. Aí depois você coloca o pimentão, vai misturando, você coloca o sal, aí de novo um pouquinho de óleo, de água e vai deixar ferver mais ou menos 2 minutos. O peixe já está pronto, já está frito, aí você coloca o peixe dentro do molho de cebola e vai misturando, mexendo e coloca de novo um pouquinho de água para que ele venha a dar o espesso de caldo bem leve. E está pronto, você monta o prato em cima, você faz uma pequena decoração com a cebolinha e bom apetite!